Vamos lá? Tá pra agora? O que está? O que está? Eu sei. Nós estamos na área de arte. Não consigo ir além do seu olhar Tudo que eu consigo é amar Arrentado dentro de vocês O rolo eu consigo, eu saio de merema Se eu olhar eu posso, Deus adora O meu bem, queijo, queijo eerecera O pecado não consegue esconder A marca de Jesus, existe em perigo O que você pesquisa hoje eu fazer No motor de início que escorreu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer O mistério de Deus eu vou fazer Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mas não dinheiro por hoje a ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Pai O horror é possível só de meia Simplesmente demais Mas de horário eu posso te usar agora Sua alma é o bem que nunca merecerá O pecado não consegue esconder Mas acredito que existe em você Eu tenho o reflete de fazer No motor de início que escorreu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Ele é o mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mas sabe que o ouro pode te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Calar Respira fundo Puxa lá na alma E solta a sua voz Você é a realidade do Senhor Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te ouvir Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mas sabe que o ouro pode te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Calar Se você desistiu, Deus não vai desistir Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Se a roupa tem o mundo que reflete o seu valor Você é precioso, mas sabe que o ouro pode te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se você desistiu, Deus não vai desistir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar